Agora sim, perfeita! Ah, tô com a mesma roupa do outro vídeo, gente! Vocês me desculpem, sinto muito, entendeu? Gravei na sequência, não quis levantar pra trocar, porque aqui é o bagaço. Oiê, aqui é a Bibi Campos e esse é mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês minha coleção de perucas! Depois que eu raspei a cabeça e eu adquiri mais cabelos, eu sempre gostei de usar a peruca e tudo mais, mas eu não tinha esse costume de usar na rua, eu usava mais nas performances artísticas que eu faço, eventos, festas e fantasias e conteúdos. Mas eu acho que isso se popularizou mais na pandemia também, com o crescimento dos creators e tudo mais. E tem uma galera que sempre usou, né? Vamos enaltecer essas pessoas, porque eu conheço várias, que sempre tiveram essa cara de falar Tô nem aí, vão usar a minha peruquinha mesmo, que ela custou 10 reais. Não precisa ser uma lace. Eu não tenho uma lace, na verdade, eu tenho uma front lace, que é bem desvagabunda mesmo, porque é o que o meu orçamento cobre, né? Eu não tenho nenhuma peruca muito boa, muito cara, mas eu tenho umas bem legais e eu vou mostrar algumas também que são dessa minha sócia, essa minha amiga que faz as performances comigo, a Gemi. E que como muita coisa acaba ficando aqui em casa e eu uso também, eu vou incluir essas, mas eu vou deixar bem claro quais são as minhas, quais são as delas. E essa é a minha coleção total de perucas e cabelo que você tem aqui em casa. Usar peruca tem me ajudado muito com o crescimento do meu cabelo, porque é um ó. Apesar da qualidade da peruca não ser boa, se você colocar um boné, um lenço, enfim, dá aquela disfarçada, dá super pra usar. Eu vou experimentar elas com vocês, vou mostrar, quero notas, quero tudo que vocês puderem me dar aqui nos comentários. Joga um like aí, ajuda aqui a criadora. E vamos nessa! Tem coisas aqui que não são perucas. Vou colocar todo o meu acervo capilar aqui, porque os outros são bem pouquinho mesmo, então eu não acho que vala... Valha! Não acho que vale a pena fazer um vídeo separado, tá? Essa é a minha mochila de perucas, essa de Anosport, inteirinha aqui. Meu Deus! Eu vou mostrar como eu guardo as minhas perucas. Primeiramente, a gente tem aqui toquinha, meia calça. O primeiro é esse jumbo laranja aqui, vou mostrar rapidinho pra vocês. Vai ter tutorial desses penteados, com esses cabelos aqui no canal também. Eu já soltei um tipo de penteado. Eu tenho outros vídeos lá no Instagram de tutoriais. E com ele pronto também, eu usei num evento. Eu acho que o jumbo é uma opção barata e rápida e fácil de você fazer. Só R$30,00 acho esse, veio bastante cabelo. Primeiramente, esse saquinho aqui, da propaganda da marca. Esse saquinho aqui, que eu tenho mechas soltas de cabelo. Isso aqui são tranças, tá vendo? Que eu cortei de uma peruca essa parte. E aí, às vezes, eu faço um penteado e boto essas... Só uma trancinha, tipo, só a trancinha. Eu já fiz um aqui no canal, com essas tranças. Este outro cabelo é um aplique de partes. Ele é o único que eu não arrumo faz tempo. Não pentei faz tempo. Mas, enfim, pra vocês entenderem, né? É que ele aplique tic-tac. E aí, vem várias partes do cabelo. Ele é um cabelo natural, esse aqui. Preciso lavar e cuidar dele. Mas, enfim, ele vem com esse tic-tac. Grampito. E você coloca... Eu tenho ele há muito tempo. É de quando o meu cabelo tava exatamente nessa cor, pintado, assim, nas pontas. Já usei bastante. E eu gosto muito desse cabelo. É um cabelo caro. Eu ganhei na parceria. Aí, aqui... No saquinho plástico, tem mais pedaços de cabelo solto. Que é o ranco da peruca. Aqui tem mais uns pedaços, assim, que são só essas partes, tá vendo? Que eu cortei mesmo da peruca. E aí, eu uso de várias formas, assim, quando eu quero fazer um penteado X específico. Aí, o truque, gente, pra você guardar o seu cabelo, sua peruca. E ele ficar bem certinho. Já comenta aqui se vocês querem dicas de como eu cuido dos meus cabelos. Enfim, você vai enrolar aqui, mas sem amassar, tá? Chegou aqui na ponta, eu pego ele aqui. Eu só viro a minha mão. Tá vendo? Passou na mão. Saiu, tá aqui. E aí, bota no plástico. Tem que ser no plástico. Infelizmente, eu não tenho um outro método melhor sem ser no plástico. Porque a fibra é plástica, né? É sintético esse cabelo. Pra ele não embarassar e não ficar todo cheio de frizz e tal. Vocês vão ver mais ou menos como eles estão agora. E vocês vão entender. Aqui eu tenho mais pedaço daquele jumbo laranja, só que sem o penteado. Quando você compra, ele vem assim, ó. Bem sintéticozão e tal. Isso aqui é pra você transar o cabelo, na verdade, né? Fazer box brand e tal. Mas dá pra você fazer outro tipo de penteado também. Então, é legal. Não precisa ser só pra trançar o seu cabelo. E assim, fica removível, fica mais fácil também de você tirar, etc. Eu tenho outro aqui também, que tá no penteado. Esse penteado meio bubble. Essa aqui era uma trança gigante. Que aqui já soltou um pouco, eu preciso refazer. Caraca! É isso, é um cabelão. De jumbo também é um jumbo. Só que é um jumbo que a cor é preta e a ponta é azul. Então, deu esse outro efeito. Mesmo coisa. Paguei tipo 20, 30 reais. Será que vai começar a aruca? Ainda não. Aqui, ó. Ainda sobrou desse jumbo, ó. Ainda tem um pedaço desse jumbo. E ele vem assim. Você pode fazer o que você quiser fazer. Agora sim vai começar. Vai começar essa cara. Temos aqui perucas de gemilho. Primeiramente, pessoal. Elas são as coloridas. Não tão em ordem separada. É bom que eu já separo, que eu vou levar isso pra ela. Normalmente, o que for muito colorido e diferentão é dela. Vamos botar uma toquinha primeiro aqui no cabelo. Pra segurar. Sempre bom colocar a toquinha, gente. Sempre, sempre, sempre bom. Eu prendo até a minha orelha, porque eu tenho... Aqui, ó. É um inferno esses cabelinhos aqui. Dá pra passar gel, que é uma tática que eu faço, às vezes, também. Mas vamos lá. Vou começar com essa. É uma peruca rosa. Ela é linda. Essa peruca é uma rosa... Meio fosco. É um rosa fosco. Pra botar, né, gente? Sempre prende aqui a partezinha da frente. Puxou aqui pra trás. Prende lá onde tá o seu cabelo de verdade. E aí, você prende o ajuste. Puxa certinho. Tau, tau, tau. E ajusta, né, gente? A parte mais importante é o ajuste. Se prepara... Eu amo essa peruca. Ela é belíssima, belíssima. E assim, depois que você bota a peruca, é que você vai começar a ajeitá-la, né? Então, ela tava guardada. Vai fazendo um carinho com ela. Conversa com ela. Uma dica muito boa também aqui é spray com amaciante e água. Ela dá uma soltada. Pode dar uma finalizada com grampo. A gente sempre finaliza com grampo. Você empuxa aqui, ó. Os que tão mais pertinho da raiz e mais pra baixo. Então vai prender um grampo. Na peruca. E na raiz do seu cabelo. Ele fica coladinho aqui. Enfim, dá pra você finalizar do jeito que você quiser. E aí, gostaram, meninas? Nossa, eu acho bem bonitinha essa peruca. Eu nunca usei ela muito assim, sem evento. Mas ela não tem um acabamento tão ruim, tá vendo? Eu não acho ela tão ruim. Essas perucas da Jamile, ela compra na gringa. Então elas têm um acabamento melhor. Mesmo sendo perucas mais baratinhas. Não são laces, nem nada. Mas já dá um help. Já fica bem bonitinha. Bem menininha. Então essa foi a rosa. Muito da querida. Linda, maravilhosa. Daí pra tirar também, ó. Tira com cuidado. Eu gosto de tirar aqui por cima, ó. Mantenha a toquinha intacta. Pra guardar, dá uma sacudidinha assim nela. Vamos dar uma escovada, uma penteada. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá com aquele cabelinho, ó. Junta tudo. Pode dar uma torcida. E aí vem e guarda. E aí vem e guarda. A próxima é essa aqui. É lindíssima também. Jamile. É uma azul clara. Essa é uma das minhas favoritas. Eu gosto muito dessa peruca. Segura. Ela é bem volumosa. Coisa assim, algodão doce. Uhul. Ai, eu amo, gente. Lindíssima. Essa eu já usei pra sair pra ir em festa. Ela também tem um acabamento aqui, ó. Levemente um pouco melhor. Eu vou perguntar pra ela onde ela compra, gente. Se vocês ficarem loucas, querendo saber. Ai, essa é uma das minhas favoritas. E ela tem um corte bonito, né? Ela é menor atrás. Aqui ela tem esse bico. Ai, amo, 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 amo. Tirou. Sacudiu. Tirou. Sacudiu. E guardou. Ah, essa aqui já é minha, gente. Essa não é Jamile. Essa aqui é uma minha. Que eu comprei na 25 mesmo. Também foi baratinha. Também é uma peruca de franja. Só que eu cortei a franja dela. Bacana. Eu descobri uma dica muito boa. E eu fiquei com medo de fazer. Mas, enfim, deu tudo certo. E eu vou passá-la. Porque eu tava precisando muito. Gente, tô falando com vocês. Essas pessoas são a menina do chamado, né? Essa aqui eu gosto dela também. Eu só acho esse azul muito forte. Então isso dá uma prejudicada. Eu já usei ela também assim. Essa franja que eu mesma aqui cortei. Se estão podendo ver. Meu, ficou bonita. Com todas as perucas. Ai, meu Deus. Ela é gata, ela. Não, é sério. Ficou muito bonita. Como que pode? Ela é muito gata. É bom que isso me dá uma autoestima. Porque, gente, com o meu cabelo natural, Eu estou no chão. Destruída. Olha essa. Não, pera. Vamos dar o close direitinho, né? Bonita. Bonita. Quê? Ah, não, não, não. Não acredito que vocês estão falando isso de mim, não. Peraí que eu vou mudar real. Chega de masinho que eu tô dando esse beijo. Essa fica muito boa, né? Porque eu sou morena, né, gente? Então, minha sobrancelha é dessa cor. Aqui se vaza. Não tem problema com esteleta e tal. Mas eu vou falar. Eu raspo com essas laminazinhas aqui, ó. Com esteleta e tal. Pra usar a peruca muito clara. Ou passo muita base, pinto. Eu amei muito essa. Acho que eu vou ficar com essa um tempo, esse cabelo, hein? Vocês acharam? Muita peruca, né? Muita tira e põe. Então, normal que às vezes solte aqui. Gente, essa aqui é uma turra, essa peruca. Acho que é a peruca mais feia que eu tenho. Ela é meio um mullet, assim, né? Eu até fiz uma trança aqui. Mas eu não sei porquê de acho que quando eu vi ela na loja, não podia provar a loja. Mas eu vi ela pendurada assim. Eu falei, meu, toda arrepicada. Olha que linda. E ela parece que tem um corte bonito, assim, de fora, né? Fala aí o que vocês acham. Mas, meu Deus, eu fico medonha. Eu fico parecendo um Yorkshire. Ela é muito difícil de modelar, essa peruca. Eu realmente não sei o que fazer com ela, assim. Ela foi o meu maior arrependimento. No meio das perucas, eu cheguei a fazer uma trança aqui, ó. Pendurada. No WhatsApp da gata. Ai, gente, péssima. Eu fico parecendo não sei o que. Me falha aí. É o Yorkshire ou aquelas... Ai, atrizes de filme bem pod. Vou botar uma boina pra ver se melhora. Ai, não sei, gente. Isso aqui era pra ter um corte diferentão. Mas é... É triste o fim da menina. Yeah! Realmente, essa não dá pra mim. Pela cor já dá pra saber de quem é, né? Jamile. Essa aqui também não pusei. Não achei que ficou muito bonita em mim. É um... Um chanel, assim. Um chanelzão. Um chanelzinho. Muito doido também. Senhora, eu sei que... Senhora! Com a boininha. Até que... Chega de mansinho toda desse bitch. Toda bonequinha relaquite. Não é? Mas assim, amo, não. Dá uma materanda também. Usei recentemente no evento. Chega dói esse azul, né? Mas é belíssima. Eu tenho uma dificuldade com essa franja, que a franja dela é muito grande, né? Então tem que dar uma... Inventar aqui o que fazer aqui na frente. Uuuuuh! Perucaria da Jamile. Gente, essa minha amiga tem tanta peruca. Juro pra vocês, você fica louca. Fica tudo louca, louca. Por isso que a gente se juntou. A gente se juntou, né, bebê? A Jamile é muito demais, gente. Essa menina tem um acervo. Ai, gente. Essa aqui é uma história pra contar, essa daqui. Essa é a minha peruca mais antiga. Ela é a que tá mais acabada. E essa é a peruca que eu cortei pra tirar aqueles outros pedaços de cabelo escuro. Porque ela não tem franja. Essa frente bem podre, que eu não consigo usar sem nada tapando. E aí eu achei que não ia ter problema, assim. Então eu cortei aqui embaixo, ó. Eu nunca mais coloquei ela. Só aprender com o grampo também, né? Como ela é da cor do meu cabelo, é mais fácil de eu me arrumar aqui e fazer qualquer parada. Sei lá, sabe assim? Amenizar a situação? Dá. Botou, tapou. Entendeu? O lance da peruca é esse. É botou, tapou. Óbvio que dá pra ver que é peruca, né, gente? É só pra você se sentir menos pior. De falar, tipo, quê? Ah, não, não. Não acredito que eu tô falando isso de mim, não. E desmonta, e desmonta, e desmonta no talento. Essa aqui é a minha Jamília, né, bebê? Também é daquela que é a umbuladinha. E é uma graça, gente. É um verde bem verdão também. Bem performance. Eu amo. Não tem o que falar, né? Apenas... Perfeição. E vamo-nos. Essa verde é muito tudo, gente. Eu amo. Amo essa peruca. Loirão, né? Tem um loirão. Precisa não lavar essa. Ela já tá pesada, sabe? Ela já tá bem bonita também. Essa é a cor do cabelo da minha mãe e da minha irmã. Então, se eu fosse loira, provavelmente eu seria... Esse tom de loiro mesmo, sabe? Aqui você pode ver, ó. Isso aqui é uma peruca da 25. Gente, não tem a menor condição de usar isso aqui, né? Não consigo. Não consigo. Mas o que a gente faz? Bota a boa aí na dela. O ruim dessas perucas é que como elas são muito compridas, também não dá embaraça muito. Mas assim... Fala, se não é Barbie, né? Chega demais. Tá acabando, gente. Juro. Ai, essa tá muito bagaçada, gente. Essa também tem que tomar banho. Mas essa é a única que é front lace que eu falei pra vocês. Mas é muito vagabunda. Tipo, eu não... Eu vou mostrar, peraí. Mas essa é a única peruca minha que eu consigo fazer chapinha nela. E babyliss. Ó, tá até com a tela ainda aqui um pouco. Tá vendo o rastro de tela? Que eu dobro. E aí eu fiz um babyliss que eu fui usar ela de Madonna. E ela ficou bem pod, porque essa peruca era muito longa também. E eu cortei ela. Ela tava muito embaraçada. Um caso perdido. Só que olha isso aqui, gente. Que fala que é front lace, né? Aqui até tem um acabamento legal aqui. Que dá pra você esconder com a base, que é na tela. Olha essa costura aqui, coisa mais horrorosa, gente. Muito mal feito. Putz, juro. Olha essa divisão. Essa peruca é pra você usar uma tiara sempre aqui. Então você bota uma tiara aqui, ó. Onde é horrível. Pronto. Restinhos de ouros. Eu só gosto dessa peruca porque dá pra fazer a babyliss chapinha. Eu guardei ela depois do evento. Então por isso que ela tá com esse acabamento. Podre, 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 podre. Mas assim, ela é boa. Ela dá pro gasto. E ela é um loiro bem Madonna mesmo, né? Ela tem muito cabelo, tá vendo? É uma peruca bem estruturada. Essa aqui é a minha mais nova peruca. Acabei de comprar. Ela é um castanho escuro. Ela não é preta. E eu achei que ficou um acabamento bem bom, né? Por eu ser morena e tal. Ela só aqui na frente. Tá com essa franja bem torta. Que eu preciso passar no ferro. Essa é a dica que eu vou falar que eu vou dar pra vocês. De passar o ferro. Só que tem todo um truque. Porque isso aqui é sintético, né gente? Não vai tacar o ferro aqui nessa peruca não. Senão ela vai queimar. Pelo amor de Deus. Morena, né gente? As perucas morenas, elas me favorecem. Não tenho o que falar. Porque é a real. Mais próximo do seu tom de cabelo vai te favorecer. Pela harmonia da situação. Porque é a sua cor natural, né? Mas eu achei essa bem chique e finesse. Assim, aqui tem o guruto. Dá pra você perceber. Mas nada demais. Eu acho que se passar mais uma, às vezes, ela vai baixar também. E eu acho chique. Eu acho assim. Meu cabelo tá ruim hoje? Vamos Chanel. Vamos fazer a Chanel. Bem secretária. Ah, bem senhora também, né? Nossa, assim, acho... Tem que dar um nome, né? Eu dou nome às vezes pras perucas. Eu boto a peruca e eu vou me sentindo. Então como é que essa pessoa é? Com essa vibe aqui desse cabelo. E vamos de próxima. Ah, essa é muito louca também, gente. Essa aqui é uma peruca de cabelo humano. Adivinha de quem é? Óbvio, sim. Eu gosto dela, sabe? Ela é bem curta. É uma coisa bem cia. Ah, da chandela. Ah, da chandela. Gente, ficou muito, muito, assim... Muito. Eu amo essa peruca. Essa é uma das que eu mais usei. Porque eu amo ter esse corte de cabelo. Essa eu acho que é a peruca mais delicada de todas. Porque é cabelo humano, né? E é mais legal, com certeza. Hum, essa aqui, gente. Estão preparadas? Essa é a Frozen. Ela tá bem inchada pra se lavar também urgente. A Frozen! Ex-meto de Frozen! Uhul! Então, o acabamento dessa é meio dessas gringas também. Essa não é da Jamile, mas essa é de uma outra amiga minha. E ela deve ser o anzido da gringa. Manu perfeita. Também, gente, que mulher que arrasa nas produções. Acabamentinho daquele. Mas, assim, até que essa aqui eu não me incomodo tanto. Óbvio que se for usar, assim, de dona, roana, você tem que não usar o cabelo, né? Essa é uma poprosta mais pra eventos mesmo. E ela é a mais longa que tem aqui. Ai, é o Walsh, pra encher essa peruca. É uma coisa meio... Como é aquela série lá do Globoplay? Ela é lá das bruxas, sabe? Também é bem naturalzinho. Tchau, pra se lavar. Tá rosa. Eu gritei que preciso lavar várias, né? Quando tem franja, gente, sempre vai ficar melhor. O acabamento não é franja disfarça. Tipo, é mais barato uma peruca com franja por causa disso. E essa aqui ainda tá com a franjinha tingida de rosa embaixo. Mas eu gosto do acabamento dessa também. Ela é bem naturalzinha. Botou a boininha. Ó a garotinha. Ó a garotinha. Eu gosto dessa, vocês gostam? Eu fico bem fofa, na real. O que mais me incomoda dessa é o fato de minha sobrancelha ser muito escura pra ela. Mas, assim, eu passo base, às vezes, e cobre. Mas é uma das minhas favoritas, com certeza. Tira-se, tira-se, tira-se. Essa peruquinha aqui, bem basiquinha, de festa, branquinha. E eu amo essa peruca, gente. Eu tenho um apego com ela. E pra dar uma dimensão pra vocês. Aquelas perucas da Gemini seriam essas perucas da gringa. Pra vocês verem como a qualidade é 50 trilhões de vezes melhor, né? Gente, o que aconteceu com essa peruca? Por ser um velho? Eu, mãe, acho que eu botei errado. O que que tá acontecendo? Não, é assim, tenho certeza que é assim. Gente, e eu falando que eu amo essa peruca. O que que aconteceu aqui? Ela não é assim, não. Tem uma coisa bem errada. Onde é a franja dela? Não, isso é o fundo. Gente, não sei. E por que que quando eu coloco ela fica assim? Bom, gente, é isso. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu gostava. Agora eu odeio, vou jogar no lixo. Eu vou botar azul, que eu acho que vocês vão entender melhor. A gente tem a versão azul dela. Azul tá diferenciada. É a outra que tava ruim. Então, essa baratinha de festa, de R$10. Que a branca era a minha favorita. Porém, ela tá toda zoada, estragada. Eu gosto muito dessa. E tirou. A toquinha caiu de vez. Ah, é bom que eu tirei. Que eu acho que agora é só rabo de cavalo mesmo. Eu comprei esse rabo aqui. Anteontem também, lá na 25. Que ele é um rabo onduladão. E ele é de piranha. Ele é estilo piranha. Mas tem vários tipos de estilos de rabo de cavalo. Inclusive... Ai, eu tenho minha trançona. Preciso pegar. Deixa eu fazer um rabo alto. Agora eu já consigo, né? Prender minimamente assim meu cabelo. E ajuda a botar esses rabos. Óbvio que tipo assim, ó. Aqui e tal. Eu preciso prender. Passar um gel. Então, ó. A piranha, ela é assim. E aí, tem a piranha. Que é onde o cabelo tá preso. Ó. E o cabelo, ele é todo envolto da piranha. E aqui embaixo. Tem um saquinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tem um saquinho. Que tem um... Um puxador aqui, ó. De elástico. Pra você ajustar. Que é onde o seu cabelo vai ficar. Tem um compartimento pro seu cabelo ficar aqui dentro. Esse coque. E aqui, essa entrada aqui, ó. Ela tem que ficar colada na sua cabeça. Tá vendo? Pro cabelo ficar exatamente assim, ó. Esconder o seu e cair. Não pode ficar assim pra cima. Tá? Nhaim. É só colocar... Eu coloco ela por cima, assim, ó. Que aí eu consigo... Guardar o meu cabelo nesse compartimento. A gente puxa o compartimento. E tá pronto. O danoninho. Eu gostei muito desse cabelo. Assim, muito. Achei tudo. Deu um glow up na gata. Pra eu tirar a solta embaixo primeiro. E depois... Tira e ele é piranha. Aí eu tenho esse outro também. Que ele é estilo da piranha. Só que ele não tem a piranha. Ele é só o saquinho. Pra você guardar o seu cabelo. Cabelo mais ondulado. É bem bonito também. Também. Mas é do mesmo jeito que você põe o outro. Você põe ele. E ele é bem grandão, ó. Bem bonito também. Belíssimo. Último é a minha transona. Que eu também customizei. Eu que fiz. Gente, do nada. O pôr do sol aqui em casa. Mas já tá acabando o vídeo, juro. Essa é a transona. Que é um aplique liso. Que eu cortei o resto da outra peruca lá que eu falei. E fiz uma transona. Ela tá desse jeito com essa fita. Porque eu usei pra uma performance. Mas... Só vou colocar aqui pra vocês verem como fica. Tá bem bonitinha. E eu gosto muito dessa trans. Eu tenho um apego com ela. Ela é muito boa. Ó. Transona! Que linda, né? Eu amo muito, gente. Um cabelão. E é isso. Essa é a minha coleção de perucas. Espero muito, muito, muito que você tenha gostado. Se você gostou, por favor. Se inscreve aqui pra mais vídeos. Comenta o que você gostaria de ver. Interage. Compartilha. Enfim. Segue nas outras redes também pra gente ficar mais pertinho. Super beijo. Até o próximo. Tchau!